A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Uma tentativa de assalto na noite do dia 19 de novembro assustou os donos da loja Bazar Balneário, localizada na rua Leucádio Garcia. O ladrão, que não foi identificado, tentou furtar a loja, escalando uma pequena parede, subindo no telhado e já estava quase entrando na loja, quando a moradora escutou um barulho e se acordou para ver o que era. O ladrão estava quase quebrando o forro para entrar na loja. Os moradores gritaram e chamaram a brigada militar, que chegou rapidamente ao local, mas não foi o suficiente para capturar o indivíduo, que já havia fugido do local. Buscas foram realizadas na região, mas o homem não foi localizado. No local, em cima do telhado, o ladrão deixou uma faca e uma chave de boca. Era duas horas da madrugada, eu me acordei com barulho, barulho, até achei que fosse meus bichos, que estavam em cima do forro. Aí eu disse, não, mas não pode, não tem como meus bichos entraram nesse forro de madeira aqui. Aí vim para cá, estava um barulho do forro, estavam tirando as telhas, parecia um barulho que estavam tirando as telhas de cima e gente lá em cima do forro. E quando foi isso? Dia 18 de madrugada, às duas horas da madrugada. Não, não levou, não levou que não pôde entrar, porque eu acordei na hora. E a Nubia aqui da frente do costelão estava cuidando ele lá em cima da casa. E aí A Nubia aqui da frente do Código E aí A Nubia aqui da frente do Código E aí E aí